Então, pessoal do canal Lely Paulo na Europa, um grande beijo para você, ao seu coração. Deus te abençoe grandemente nesse momento, nessa hora, aonde quer que você esteja nessa hora, esteja nesse momento, seja alcançado pela grande bênção do Senhor Jesus Cristo. Olha, vou falar uma coisa para vocês aqui, eu estava cortando lenha aqui para apurar na lareira logo mais, que está frio, né? E a noite esfria bastante. Eu estava meditando aqui na cruz do Senhor Jesus, naquela cruz, naquela cruz que ele carregou até o morro, chamado Golgita, ou chamado lugar da caveira, algumas tradições da Bíblia falam assim. E eu estava pensando ali o peso que existia naquela cruz. Eu cortei um pau desse aqui, olha, essezinho aqui, por exemplo, só esse aqui é pesado, essas rodelas aqui que vocês estão vendo aqui. É pesado demais, é pesado demais. Aí eu fiquei imaginando assim, qual seria o peso da cruz, da cruz de Jesus ali, quando ele pegou e levou e o conduziu ali ao morro, chamado Golgita, no lugar da caveira, onde ali o crucificaram, ali o mataram, o Senhor Jesus Cristo. Bom, há muitos especialistas aí da palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus. Há muitas tradições, há muitas contradições, outras não, mas muitos afirmam que a cruz tinha ali entre 70 quilos a 136 quilos de peso. Eu fiquei imaginando, poxa, pelo percurso que o Senhor Jesus deu com aquela cruz tão pesada, ele deveria ter andado ali uns 600, 700 metros ou até um quilômetro também, a Bíblia não fala, a Bíblia não relata ali o tempo, a distância, mas presumamente é o que se fala, que os teólogos estudam e afirmam isso. Eu fiquei imaginando ali a dor e o sofrimento, e o sofrimento que ele teve quando ele levou aquela cruz até o lugar chamado Golgita, até o lugar chamado Caveira. E naquele tempo, naquela altura, quando acontecia esse tipo de ato, os assassinos, os bandidos, os ladrões que eram mortos na cruz, eles tinham ajuda, eles tinham ajuda para levar a cruz, eles não carregavam sozinhos, eles tinham ajuda, eles levavam parte da cruz, porque a outra parte da cruz, as pessoas, os próprios familiares, conduziam, levavam até o lugar de Marte, até o lugar onde iriam morrer, se sacrificavam. Porém, o Senhor Jesus Cristo levou a cruz sozinha, levou os dois pedaços, as duas partes da cruz. Aí eu te trago para você, para você meditar nessa passagem. Olha, amados, além do peso natural da cruz, da madeira, além do peso insuportável, que era o peso natural daquela cruz, havia o peso espiritual também muito grande. Foi o peso do meu pecado, o peso do teu pecado, o peso do pecado de toda a humanidade que estava ali sobre aquela cruz. Imagine suportar o peso disso. Então medite bem, medite bem o porquê Jesus levou sobre si toda a enfermidade, todas as dores, todas as culpas, todo o pecado de toda a humanidade ali naquela cruz. Até o lugar chamado, o lugar da caveira, o lugar da sua crucificação. Medite bem nessa palavra, porque Jesus morreu. Ele ressuscitou no terceiro dia. Mas a palavra de Deus nos fala que Ele vai voltar, vai buscar um povo comprado, um povo remido. Muito foi doloroso o Senhor Jesus andar todo aquele percurso carregando aquela cruz. Certo que tem uma parte da palavra de Deus que nos fala em outra tradição, que Simão ajudou a carregar a cruz, ajudou Jesus a levar a cruz. Mas a intenção ali dos seus algozes era que Jesus levasse a cruz sozinho, porque Jesus iniciou a cruz, iniciou levando sozinho aquela cruz. E a intenção deles era que Jesus levasse sozinho aquele peso terrível até o lugar chamado lugar da caveira, aonde Jesus foi crucificado e morto, pelo meu e pelo teu e pelo pecado de toda a humanidade. Uma coisa que eu quero dizer ao teu coração nessa tarde, é para você meditar. Será que você tem meditado? Será que você tem parado e analisado o porquê que Jesus fez? O porquê que Jesus morreu naquela cruz? É simples, é simples. É simples você entender. Ele morreu naquela cruz para que eu, para que você, para que toda a humanidade, pudesse, pudessemos ter a salvação através do derramamento do seu sangue. Jesus não derramou o teu sangue em vão, Jesus não derramou o teu sangue à toa, amado. Ele derramou o teu sangue para que possamos, através deste sangue, do sangue de Jesus, obter a salvação, obter a libertação, obter o perdão dos nossos pecados. Se tem algo que perdoa, que cura, que limpa, é o sangue do Senhor Jesus Cristo, é o sangue do Cordeiro Imaculado, ali na cruz do Calvário. Então, medita nessa palavra, medita nessa passagem, traz, reflita, reflita esse sofrimento, reflita o quanto ele sofreu, o quanto ele foi esbofeteado, o quanto ele foi açoitado, o quanto ele foi humilhado, o quanto ele foi cuspido na face, o quanto ele foi furado, o quanto ele foi humilhado, até chegar naquele lugar e ser crucificado. A palavra de Deus nos fala que, quando eles estavam ali, naquela cruz, quando ele já estava ali na cruz de pé, naquele lugar chamado Golgoth, naquele lugar chamado Lugar da Caveira, existia dois malfeitores, um de um lado, o outro do outro lado. Então, um dos malfeitores que estava do seu lado, falou com ele assim, olha, se tu és o filho de Deus, desça da cruz, negue-se a si mesmo, salva-te, salva-nos também. Aí, esse Jesus não deu muito, muito papo não, mas isso que estava do outro lado, falou assim, repreendeu o outro, falou assim, olha, nós estamos aqui, porque nós somos merecedores, por estar nessa cruz, e por morrer nessa cruz. Mas aí, esse nenhum mal fez. Aí, ele repreendeu o outro, falo nessas coisas. Mas, a Jesus, ele falou assim, Senhor, lembra de mim, condentários no teu reino. Lembra que eu existo, lembra de mim. Jesus falou para ele assim, olha, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Então, querido, medita nessa passagem, medita nessa palavra de Deus, deixa Jesus entrar no teu coração, deixa o Senhor Jesus falar algo no teu coração, através dessa palavra, através dessa mensagem, que o Senhor Jesus possa, nessa tarde, curar as suas feridas, curar os teus pecados, sarar os teus pecados, e você possa encontrar, através do sangue de Jesus, você possa encontrar, através do sangue de Jesus, a salvação, a verdadeira salvação, a verdadeira libertação, para a tua vida. Valeu? Um grande beijo no teu coração, e medite nessa passagem, que é poderosa, e ali o Espírito de Deus, ali o Senhor Jesus, vai falar algo mais, e tremendamente, ao seu coração. Valeu? Um grande beijo, e Deus te interpare, deixa a vencer, e o Senhor também, seja feliz. Tchau, tchau.